Fala pessoal, mais uma vez aqui no canal, Maria Santa, sejam todos bem-vindos, o vídeo de hoje, antes de começar o vídeo de hoje na verdade, trazer aqui alguns, não vou ler, não vou trazer os nomes, mas assim, trazer nos últimos dias, os comentários, os vídeos cresceram muito, né pessoal, muita gente pedindo, falando que está passando por momentos difíceis, pedindo oração, então a gente vai, tem aqui anotado o nome de todos, que deixe o comentário lá, e a gente vai estar aqui colocando o nome de todos aqui, nas orações, né, vai tirar um dia para fazer uma oração aberta, né, então uma live da lei, então você já esteja convidado aí, no dia a gente vai falar antes, é uma live aberta, onde vamos orar, fazer orações, e rezar, para todos os necessitados, os que tem o nome aqui, que sempre deixam o nome, então você, se precisa de uma prece, de uma reza, de uma oração, deixe seu comentário aí, e fique atento aí, para no dia da live, que a gente vai estar divulgando aqui, você estar na frente aí do seu computador, do seu celular, para receber essa graça, essas preces e orar com a gente também, certo? É, porque agora é o tempo da quaresma, aí a gente tem que já ir começando a rezar os benditos, ou grande, ou pequeno, da quaresma, para Deus ajudar a gente mais e mais e mais. A quaresma agora, né, foi quarta-feira de cinzas, aí conta-se 40 dias para a sexta-feira santa, então, esse período é período quaresmal, né, então quem tem o costume de jejuar, jejuar, que é importante aí, para o espírito, né, da nossa alma, a gente vai pedir aqui, lembrar da importância do seu like, você curtir aí o vídeo, é muito importante, porque às vezes, é inscrito no canal, assiste o vídeo, comenta e não curte o vídeo, então é importante você curtir, porque esse ato, esse simples ato, vai fazer com que o vídeo vai para mais e mais pessoas. E hoje em dia, todo mundo, todo mundo, nós todos, tá precisando, e tem gente precisando mais ainda, de que outros, aí o bendito é esse. Senhor, está aqui o teu povo, que vem implorar o seu perdão, é tão grande o nosso pecado, Porém, é tão grande o nosso pecado, porém é maior o seu coração, Senhor, está aqui o teu povo, que vem implorar o teu perdão. É tão grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração, porém é maior o teu coração, Senhor, está aqui o teu coração, Senhor, está aqui o teu povo, que vem implorar o teu perdão, Senhor, está aqui o teu povo, que vem implorar o teu perdão. É tão grande o nosso pecado, porém é tão grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração, Senhor, está aqui o teu povo, que vem implorar o teu perdão. É tão grande o nosso pecado, porém é tão grande o teu coração, é tão grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Pronto, minha gente, é esse, aí você se inscreve no canal e curte e compartilha e deixa o seu like, que as orações é coisa boa e agora no mundo que a gente está, quanto mais oração, melhor. Para aqui e para ali, pode todo mundo ir.